Música Olá gente, tudo bom? Hoje a dica é pra quem tá com queda de cabelo Eu vim com mais uma dica caseira pra vocês poderem fazer em casa Pra queda de cabelo, eu tô fazendo essa dica e tô amando a minha irmã que me liberou fazer, tá? Pra quem não sabe, eu descobri recentemente que eu tenho alopécia antrogenética Então eu tô com uma queda, tava com uma queda elevada de cabelo e comecei um tratamento com a dermatologista Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tratamento, se você não viu aqui no canal ainda Clica aqui em cima que eu vou deixar um link do vídeo onde eu conto um pouco mais sobre o meu tratamento Vou deixar aqui no box de informação também, tá? Eu vou sempre abordar esse assunto de queda de cabelo, vou compartilhar com vocês mais vídeos sobre a minha queda Que já parou, graças a Deus, graças ao tratamento Eu já publiquei aqui no canal um vídeo do primeiro mês do tratamento E brevemente eu vou publicar mais vídeos contando um pouco mais sobre como tá sendo, se tá crescendo, como é que tá Então se você não tá assistindo aqui no canal, eu convido a você se inscrever Aqui embaixo tem um botãozinho que tu inscreva-se Clica ali e se inscreva pra acompanhar tudo em primeira mão, tá bom? Hoje a gente vai fazer um tratamento no couro cabeludo, que a gente usa argila O tratamento com argila no couro cabeludo é muito bom, gente Desintoxica, esfolia e diminui a oleosidade Então isso tudo é muito bom Ela funciona mais ou menos como se fosse um shampoo anti-resíduo, sabe? Só que mais natural, ela vai tirar todas as impurezas do seu couro cabeludo E assim vai desobstruir os folículos ali onde nasce o cabelinho Então vai ficar livre pra nascer Às vezes não tá nascendo o seu cabelo porque tá tampado ali Tá ali o negocinho, o caminho não tá livre, sabe? Então a gente tem que dar uma ajudadinha pra poder esse cabelo nascer Então essa esfoliação da argila no couro cabeludo vai limpar todas as impurezas que tem ali Eu pesquisei pra vocês pra poder falar bem certinho quais são as propriedades da argila preta E eu anotei aqui no telefone pra poder falar pra vocês Ela tem elevado teor de titânio, alumínio e silício Ela ativa a circulação Ela é adstringente, ela contribui pra renovação celular Efeito cicatrizante, desintoxicante, anti-inflamatório e combate a queda do cabelo, gente Então a argila preta é maravilhosa Você pode passar ela no rosto, ela tem um efeito muito bom também no rosto Depois se vocês quiserem eu posso fazer a parte no vídeo de como usar a argila no rosto Pra que ela serve Mas hoje o assunto é cabelo e queda capilar Então como que essa argila ajuda na queda capilar A gente vai fazer ela pra passar no cabelinho hoje Então bora lá aprender como é que faz? Vocês vão precisar de um potinho de vidro ou de plástico, tá gente? Nunca usem pote de alumínio nem colher de alumínio pra poder fazer esse procedimento Vão precisar de argila preta Essa que eu comprei, eu comprei naquela loja Mundo Verde, sabe? Eu acho que tem tudo quanto é canto Foi R$4,50, super baratinho Uma colher de plástico, como eu falei pra vocês, não pode mexer com nada de metal Eu vou usar na mistura água termal Mas vocês podem usar água filtrada, água mineral Uma água pura, tá? Se você não tiver água pura, você pode ferver Pode pegar água da bica, mas você ferve pra purificar ela Mas eu hoje aqui eu vou usar água termal Mas também funciona com água mineral e água filtrada, tá bom? Como essa minha colherzinha aqui é pequena Eu vou colocar duas colheres dela Mas é equivalente a uma colher de sopa, depende do tamanho do seu cabelo E como eu vou usar água termal, eu vou borrifar a água aqui Até isso aqui virar um liquidozinho Ela não pode ficar muito pastosa Mas também não pode ficar muito líquida, tá? Olha, nessa textura ela estaria boa pra passar no rosto Você também pode passar ela no rosto Argila preta pro rosto é ótima Depois eu faço um post lá no blog explicando pra vocês Mas ela não tá boa pro cabelo ainda Tá vendo que ela tá muito pastosa? Então coloca mais um pouquinho de água E a textura é essa, gente Ela tem que ficar um pouco mais líquida Mas não líquida demais, sabe? De um jeito que você consiga aplicar no seu couro cabeludo Sem ela ficar escorrendo Então vamos pra aplicação? Então vamos pra aplicação, gente Não tem mistério, é só você aplicar na raiz, tá? Não aplica no comprimento Porque não precisa É só na raiz do cabelo O certo seria estar com o pincelzinho aqui Mas eu não achei meu pincel Então eu vou aplicar com a colher mesmo É só você aplicar em toda a raiz Quando você terminar de aplicar Você vai massagear, mas não vai esfregar, tá? Pra não modificar seu cabelo Vai só fazer uma massagem de leve E vai deixar agir no seu cabelo Por mais ou menos uns 15 a 20 minutos E é só a gente aplicar em toda a raiz, gente Terminou a aplicação Agora você faz uma leve massagem, gente Bem de levinho assim, ó Só pra esfoliar o couro cabeludo Não pode esfregar muito forte, tá, gente? Pra não quebrar o fio É bem de levinho assim, ó Com o dedo, tá vendo? Agora você vai deixar ficar agindo no seu cabelo Por mais ou menos uns 10 a 15 minutos Você tem que ficar de olho Porque não pode secar, tá? Isso aqui não pode, hipótese nenhuma, secar Igual a gente deixa secar no rosto Ela tem que continuar ainda molhadinha Porque se secar e seu cabelo estiver muito fraco Ele pode quebrar na hora de lavar Porque ele vai estar seco ali Vai envolver E na hora de lavar pode quebrar Então não deixa secar Então eu vou deixar aqui os 10 minutos agindo De 10 a 15 minutos Quando passar esse tempinho Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Como é que fica o ponto dele na cabeça Pra vocês poderem lavar E vou falar pra vocês também Como que vocês devem lavar esse cabelo depois, tá? Voltei, gente Se passaram mais ou menos uns 15 minutos, ó Continua Continua úmido E agora a gente vai lavar isso aqui Como que a gente vai lavar? A gente vai pro box Vai ligar a água no morno, tá? Não é quente, não Pelando não, tá gente? No morninho Liga a água no morninho Tira todo o excesso primeiro da argila E depois você vai lavar com seu shampoo normal Vai usar uma máscara de atração normal Ou se você não quiser usar uma máscara Use seu condicionado normal E seca o cabelo Eu vou fazer isso lá no box agora E volto com o cabelo finalizado Pra vocês verem como é que fica E vou dar umas considerações finais aqui Que são importantes pra vocês também, tá? Lavei, gente Bem o cabelo Tem que ter um pouco de paciência Na hora de lavar, tá? Porque dá um trabalhinho Porque fica Teu cabelo cheio de argila Tem que ir ali com calma Pra não danificar seu cabelo Então lava bem o cabelo Vocês podem fazer esse tratamento De 15 em 15 dias no cabelo, tá? Não tem problema De 15 em 15 dias Vocês podem fazer Pode intercalar a argila preta A argila preta Como eu falei pra vocês no início do vídeo É específica pra queda Ela é muito boa pra queda Então se você tá com muita queda É bom você fazer com ela Não sofre muito de queda Mas tem outros problemas no cabelo Eu vou deixar lá no blog Uma listagem com todas as argilas E pra que que ela cada uma serve Então vocês correm lá no blog Que é luanaviana.com.br Que lá vocês vão conseguir ver Cada argila E pra que que cada uma dela serve, tá bom? Então corre lá no blog Que vai ter um post bem completinho Pra vocês lá Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça de clicar em gostei Porque isso ajuda muito Na divulgação do vídeo Do canal, tá bom? Se inscreve aqui embaixo também Pra acompanhar todas as atualizações Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau